Rápido, isso, dá velocidade, sai, sai, sai Agora tu vai ter que tirar dele, isso Isso aí, é isso aí que eu falei, domina pra frente, tira pra dentro Isso, aí firmou pro fundo, isso velho, vai pra cima agora, tira pra direita, tira Aí, é isso que eu quero, tira dele fora, não, tira o peiro Ah, calore, eu buguei, mano Isso, de novo, vamos Isso, calore, boa, vai sair dois agora